A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I've been singing for about 15, 16 years now. And from these years, I've been outside Brazil for 14 years already. Used to live in Switzerland for 4 years, moved to New Zealand for 7 years, and now I'm here for 3 years. Menino Bonito, Menino Bonito, Ai! Menino Bonito, Menino Bonito, Ai! Menino Bonito, Menino Bonito, Ai! Menino bonito, menino bonito, ai É tudo que eu posso lhe adiantar O que é um beijo se eu posso ter o seu olhar Cai na dança, cai, vem pra roda da malemolência Eu gosto de promover a cultura brasileira E é minha paixão Na Europa, provavelmente, eles foram expostos para a música brasileira Durante 20, 30 anos E aqui, parece que é bastante novo Então, as pessoas conhecem um pouco sobre Bossa Nova e o samba geral Mas eles não sabem muito sobre a cultura A whole cultura, a whole spectrum da música brasileira Que tem tantas coisas dentro Então, para mim, é bom ser como um pioneiro Mas, as pessoas se expostam, eles gostam Então, isso é bom, sabe? Cheia, maré cheia, sereia Sai do mar, vem pra beira Deita o corpo, sobra areia Lua cheia, bronzeia Sua pele turquesa Sua boca pequena Seu cantar de princesa, deusa Lento Pescador em silêncio Faz adeus juramento Pés descalços no cimento A porrede a pejo Em alguns lugares, eu sinto que as pessoas pensam Ok, é bonito, mas poderia cantar em inglês? As pessoas sempre estão preocupadas Normalmente, antes de começar a cantar Quando eu digo que eu sou brasileiro Mas, depois que as pessoas começam a ouvir Eles pensam, ah, eu posso gostar Porque o ritmo é ótimo E é engajoso I can't hear you guys Lauda Simbora O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e mais Lô, alô, realento Aquele atraso, alô, torcida do Flamengo Aquele atraso, alô, alô, realento Aquele atraso, alô, torcida do Flamengo Aquele atraso Um dos meus objetivos este ano É gravar um CD propósito Com todas essas canções originais Que eu coloquei durante os últimos 10 anos Obrigado, legal Isso foi uma boa sombra Obrigado, galera